Mano, hoje é o último dia pra comer besteira. Eu preciso comer esse chocolate aqui. Preciso, não vou aguentar. Aí eu aguento os próximos meses. Se eu não comer isso aqui, eu vou ficar com remorso de falar puta merda, eu poderia ter comido antes de começar a dieta. Mas, se eu comer, eu vou ficar puto e... Aí eu não sei o que que eu faço. Eu vou comer um pedacinho. Se eu me sentir cheio, já é suficiente, já. Pronto, não como mais. E acabou, já era. É uma parte inteira, tá, gente? Essa parte que já é suficiente, eu acredito. Se não, eu vou ter que comer a barra inteira. Olha só, que pena. Se eu escuto um pedaço daquele ali, não resolveu mesmo. Ah, só vou comer mais dez pedaços. Esse daqui eu vou guardar, já era. Eu tô feliz. Não tô, não tô, não tô. Eu não ia escutar nada, né? Só tava um papel fazendo barulho. E eu tô falando de boca cheia, mas foda-se. Tô falando. Mas eu falei... Ah, não vou mais falar não. Eu assisto meus snaps, eu sou a pessoa mais, tipo, bipolar do mundo. Eu falo uma coisa, eu falo... Não, não vou falar não. Gustavo, você é uma metolaliadola de melda. Puta merda. 14, tem Manaus, no Manaus Plaza. E dia 15, tem Sorocaba, no Capitã Intim. Pode levar a plaquinha metolaliadola de melda. Pode levar a plaquinha Gustavo Gostoso. Vejam só... Aonde eu cheguei? Agora vocês estão fodidos. Cadê? Se der vontade, eu vou... Mano, eu sou muito bipolar. Tá, voltando. Se eu quiser, eu vou fazer, mas eu acho que eu vou gravar um vídeo agora. Aqui, olhando os comentários do meu Instagram. Descobri que eu vou ser pai, gente. Meu Deus do céu, eu vou ser pai. Eu peguei uma menina loirinha e comi ela. Vou ser pai. No comentário lá. Gente, é verdade que o Gustavo vai ser pai? Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Não sei, eu juro que eu não sei. Mas tá tudo bem. Gente, eu não vou ser pai. Calma. Lindos, acabei de gravar um vídeo. Eu acho que ficou legal. Tá, depois eu edito. E logo, logo sai pra vocês. Beijão. Tem uma foto agora e, tipo, tem um monte de gente falando que eu sou retardado de ter marcado o Justin e que eu sou louco porque eu marquei o Justin e que eu sou muito engraçado porque eu marquei o Justin. Gente, tem uma caneca do Justin lá no fundo. Sobre... Porra, eu paro de falar gente, Gustavo. Enfim. Sobre o evento de Sorocaba, dia 15, é arroba Capitã Tim. Tá? Entra nesse Instagram e vocês olham lá. Sobre Manaus é arroba MB Eventos. Tá? Se você quiser saber mais informações. Sumiu já todas as bolhas. Na verdade, não sumiu, né? Ainda tem. Mas sumiu a maioria. Tô feliz. Porque eu não tirei a camisa faz uns três dias. Isso é um milagre. Fala, seus metlalhadoras de melda. Seus tudo metlalhadoras de melda. ...acontecendo e que eu não tô mais bagunçando o meu quarto. Eu tô conseguindo resistir a isso. Acho que já faz uma semana que eu não preciso arrumar meu quarto. Glória a Deus! Galera, eu sempre leio meus comentários das fotos no Insta. Inclusive, tô lendo agora. E... Gente, não dá pra eu mandar beijo pra todo mundo aqui. Porque senão eu tô fudido. Mas sintam-se beijados. Coisa aqui pra vocês. Faz muito tempo que eu não posto vídeo dançando. E eu queria gravar um... Sozinho mesmo. Sem precisar do Túlio. Eu tava só esperando sumir as bolinhas. E elas sumiram. Elas não sumiram totalmente. Por isso que eu tô esperando. Na barriga tem mais. Então eu tô esperando sumir. E aí eu gravo, ok? Eu falei que não precisa do Túlio. Porque eu não preciso. Se ele quiser gravar, a gente grava junto. E eu tô comentando na foto que ninguém tá... Não estão confiando em mim na minha dieta. Galera, por favor, né? Por favor. Comentário, Gustavo. Nossa filha nasceu. Mano, vocês são os melhores, sério. Falei no Twitter do refrigerante. E um monte de gente apostou comigo. E faz o quê? Uns sete meses que eu não bebo refrigerante. E um monte de gente não bebe também por causa disso. Ok? Então, vocês vão fazer a dieta junto comigo. Não precisa ficar comendo frango, batata doce, nada disso. A nossa brincadeira vai ser não comer besteira, tá? É o seguinte. Ninguém pode comer besteira. Quem quiser fazer comigo, obviamente. E todo dia vocês vão comentar no meu Insta se vocês comeram ou não. Quem tá fora do barco e quem continua. Caralho, caralho. Chupa catra. Eu tenho um monte de filha já. Meu Deus do céu. Engravidei 100 mil meninas. Meu Deus. Chupa catra. Tô criando até hashtag. Vai ser o seguinte. Quando vocês forem na academia, vocês vão postar foto e vão colocar a hashtag Projeto com o Gustavo Rocha. E ao invés de vocês comentarem no meu Insta pra ficar mais fácil pra vocês, vocês vão colocar, vão postar a foto, coloca a legenda que vocês quiserem. E no final vocês colocam se comeram ou não o doce, tá? Doce sim, mas pizza também, qualquer besteira. E vocês têm que ser sinceros, gente. Não pode mentir, tá? Eu pra ir no Instagram do Catra e comentar que eu tenho mais filhos que ele, que eu tô roubando o cara dele. Mano, eu já gravei muito Snap. Caralho, vão me matar. Vão me xingar pra caralho no Twitter. Puta merda. Felipe está bolado. Felipe está bolado. Elogiem ele agora. Agora, elogiem. Ele vai ficar feliz. Apaguei o Snap que eu mandei vocês comentarem no Insta do Felipe. Eu fiquei com dó, véi. A foto dele tudo cheia de comentário assim. Fiquei com dó, sério. Ah, o povo comentando lacrador agora. Eu lacro o cu dos inimigos. Mano, eu racho. Racho. Racho no meio assim, tipo, cortou. Beleza, Gustavo. Snap por hoje. Porque eu já postei muito e até porque eu tenho que descansar. Não tenho que acordar cedo, mas eu vou acordar. E é isso. Vou tentar dormir cedo, galera. São meia-noite. Eu tenho que tentar dormir cedo dessa vez. Dessa vez não, daqui pra frente. Boa noite, durma com Deus. Até amanhã. Beijo e se cuidem. Galera da Paraíba, eu quero fazer uma pesquisa aqui com vocês. Das cidades João Pessoa, Campina Grande e Bahia. Se tiver bastante fã, a gente vai fazer show pra vocês. Então olha o próximo Snap aí. E aí E aí E aí E aí